a galera tá subindo peixe aqui na beirada vou jogar com a vara de mão que a gente tem uma boia perdida aqui já é uma cevadeira aqui hein e aí e agora foi no ninho lá em galé e o varão de mão aqui ó hora de monte sei lá quantos metros aqui peguei no pesqueiro mesmo se bate alguma coisa se entrar um tamba aqui a briga vai ser bravo em aí galera vamos pegar um atalho aqui ó ó lá pegar um atalho aqui vamos pegar um tamba aqui ó ó lá e aí a gente abaixa aqui para não assustar né e aí e aí e aí e aí e aí e aí agora foi agora foi mano ó o xixi é bruto é eu sair daqui한� Segura Eita Eita Tambinha brava Segura A varinha aí Nossa Nossa Brincadeira Olha a brincadeira O que foi acontecer aí O varão Tirar ele aqui Também é bom Nossa senhora Se deixar vai embora Não pode deixar ir embora Eita Nossa Segura Nossa Nossa Manali Nossa Olha só a vara. Não quer subir não pessoal, quer subir não, rapaz, olha mano, sobe, sobe, vem cá neném, top mil na água galera, aí ó, tem frição, não tem nada aqui ó, tudo lá, no braço, nossa, tem que deitar aí no chão galera, tem frição, não tem linha pra tomar meu, rapaz do céu, sobe meu, vamos, a varinha, a varinha, a varinha tá virando um, vamos subir, vai, vamos subir, já tem uma hora acertar de primeira ali ó, rapaz do céu, tá doendo mano, daqui a pouco eu tô lá dentro do restaurante, lá morão, aê, aê garoto, aí, aê, aê, aê galera, panela, pano na grama aqui, panela, panela na vara de mão, tá ligado mesmo, tá, tá piscando aqui, tá piscando, tá gravando, tá piscando, tá gravando, aí galera ó, barinha de mão, aí o tambão, hi 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 hi, top mil aí ó, vamos soltar que tem mais, caraca mano, o que ele tem aqui? Entendi Aí galerinha Top mil Eu tô usando o marucego 16 Que a haste dele é um pouco maior Pra não cortar Tem uns que passa Tem uns que não passar Você dá uma raspadinha aqui E já era Travou Quatro, cinco dedos de Não, mexeu Cinco dedinhos de altura E Bora de mão Vamos lá Vamos lá Pegar mais tamba Esperar o Mauro sair do meu lugar Peguei aqui em cima Olha ali Já fica aqui Abaixa pra não Pra eles não te ver aqui Só esperar Peguei ali Barulho aqui É a saída d'água Aqui, tá galera Tem que vir aqui Pra alcançar Olha, vou jogar ali Espera aí Ah galera Agora foi Ali é perigoso Aí galera É, isso aqui é a tilápia 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 É o tilapão lá É pessoal Vamos pegar peixe O negócio é pegar peixe Ai caramba Cadê a linha Olha o tilapão aí Olha só mano Só não Aí ó Ei tilapão Vem cá tilapão Pra você vender amor Isso aqui Aí galera Tamanho da tilápia Vai virar sashimi aqui Vai pro viveiro Vai lá Vai virar sashimi Eu vou pegar outra Galera Onde eu tô pescando aqui Olha aqui Em cima do viveiro Galera Como o alcance aqui Não é muito longo Então eu vou subir aqui Não façam isso Vou arremessar lá E foi Desculpa o barulho aí É a caída da água Vamos ver se a gente Pega peixe aqui Olha aí Foi Foi galera Deixa eu sair daqui Deixa eu sair daqui Nossa galera Que pancada mano E agora Olha a varinha galera Só que aqui é o seguinte Estoura Olha lá Foi mano Foi a matrinchão Foi a matrinchão Galera Subindo peixe Pessoal Vamos subir aqui Até aqui em frente Aqui hein Duas top mil Boinha Bora lá E o varejão O varão E vamos aqui Na nosso pier Que é o pier Ha ha Tá lá hein galera Tá lá Agora vai hein galera Agora vai hein Simbora 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 Tilápia 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 Ah dona tilápia Quebrou mano Olha o tamanho Dessa tilápia Rapaz Nossa senhora Olha isso aqui galera Tamanho Calma 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 Olha o tamanho Da bichona aqui Se liga galera Tamanho Da criança Tá chovendo Acabou a brincadeira Quebrou a ponteira Da vara Se os peixes Continua pulando Aí Agora que era a hora Tá bom Deu pra pegar Uns peixinhos Aí E mais uma vez Obrigado aí galera Que se inscreveu Aí Tá acompanhando Direto aí Os vídeos E é isso aí Vamos que vamos E a gente se encontra Numa Próxima Pescaria Beleza Até mais pessoal Fica com Deus aí